E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Fórmula 1 2017 com o Felipe Massa, galera. Ontem foi a última corrida do Felipe Massa, pois é, ele se aposentou. Então hoje, em homenagem ao Felipe Massa, eu vou jogar com ele aqui. Vamos embora, vamos lá. Ih, caraca. E... Foi dada a largada, vamos lá. Saindo daqui em sétimo lugar, sétimo. Cara, eu quero pegar uma boa posição aqui, mano. Vamos lá, Felipe Massa, vamos lá, Felipe Massa. Vamos lá não, vamos lá eu mesmo. Amo Fórmula 1, gosto muito. Não sou fanático. Não sou fanático não, cara. Mas eu gosto demais de Fórmula 1. Muito bem, cara. Pelo começo. Quinto lugar. Vettel. Tchau, Vettel. Valeu, mano. Valeu. Fica pra trás, né, Royal. Vamos lá. Tá chegando agora? Se inscreva. Olha, rapaz. Se inscreva no meu canal. Deixa aquele like bacana. E não esqueça de compartilhar com seus amigos aí, galera. Isso é importante demais para a divulgação do vídeo. Já peguei a terceira posição. Nossa. Fri muito em cima, cara. Botas. Oh, 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 oh. Jogando com o G27, eu coloquei aí a rotação do volante em 270 graus. É a rotação ideal para jogar a Fórmula 1, 270 graus. Qualquer Fórmula 1. Sérgio Pérez, a volta mais rápida. Vamos lá. Segunda volta aqui no circuito. É o grande prêmio. Estou jogando com o Felipe Massa. Em homenagem ao Felipe. Se aposentou, cara. Poxa vida. Cara novo daquele. Bicho novo. Se aposentou. Estão vendo, irmão? Deve estar com a conta bancária... Transbordando. Ou inchada. Deve estar com a conta bancária inchada, mano. De tanto dinheiro. Vamos lá. Vamos ganhar aqui esse título. Ó, freiei em cima. Dei uma freada em cima. Agora a briga aqui com botas. Ó, olha a briga. Ó, olha a briga com a Mercedes, mano. Briguei bonito. Briguei bonito, cara. Galvão, replay aí, Galvão Bueno. Replay. Agora tá fácil aqui. Passar o Pérez aqui de boa. Ai, ai. Quase, mano. Quase que eu bato nele e levo uma punição. Essa foi quase, mano. Vamos lá. Vamos lá. Terceira e última volta. Olha só como é que ele fecha. Vettel acabou de fazer a volta mais rápida da corrida. Não. Tá errado. Foi eu que fiz a volta mais rápida da corrida. Primeirão agora, mano. Já era. Eu vou ficar com o título. O título é meu. O título é meu, mano. Vamos no cockpit. Caraca, velho. Vamos no cockpit aqui. Vamos lá. Última volta. Olha só. Cara, eu gosto. Olha só o volante do carro. É muito bonito. A roupa também dos pilotos, cara. Bacana demais. Muito bacana. Vamos lá com a equipe. Williams. Tem uma mania de subir ali naquela zebra. O carro tá sambando um pouco. Tá dando uma desbalançada. Aê, primeirão. Felipe Massa, mano. Até que enfim. Felipe Massa é difícil. Ele ganha alguma corrida, mano. Só aqui comigo mesmo que o Felipe Massa ganha lá. Aê. Parabéns. Felipe Massa campeão. E agora? Acabou? Cara, comemoração. Vou comemorar. Então, é mais uma vitória fantástica da Williams. E Anthony Davidson, dê sua opinião. Como se conseguiu esse resultado? Aê. 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 Filipe Massa, jogando também. É, foi. Esqueceu de falar de mim aí. Kimi Hakkinen. Foi exatamente isso que aconteceu. Fica bolado não, hein. É, foi duro. O Williams é a vencedora hoje. Aê, Felipe Massa. Agora você pode se aposentar, mano. Agora sim, pô. Aê. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like e comenta aí embaixo. Um abraço. Fui. Luan Massa. Luan Massa.